Você vai ficar em mim, pode crer, não dá pra esquecer Um amor tão forte assim, quando vem Faz a gente se perder, faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor te chamando, gritando o seu nome Eu só sei te amar, sinto falta de você Quando some, a dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos pra te lembrar Você vai ficar em mim, pode crer, não dá pra esquecer Um amor tão forte assim, quando vem Faz a gente se perder, faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor te chamando, gritando o seu nome Eu só sei te amar, sinto falta de você Quando some, a dor me consome Pois basta só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor te chamando, gritando o seu nome Eu só sei te amar, sinto falta de você Você quando some, a dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar 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 Pra te lembrar